Mensagem do Henrique, boa tarde professor, sinto muito cansaço, meu exame de texto deu 273 nanogramas por decilitro e 7,70 NG por decilitro, é isso? Isso, DL, de livre calculado, pode ser o motivo da minha apatia, apatia, cansaço e pode prejudicar o meu treino? Obrigado. Bom, primeiro, pode ser, mas não quer dizer que seja, porque disposição é multifatorial. Exato, não é testosterona. O cara pode ter 2 mil de texto, não dormiu, não comeu carbo, fez uma maratona, então assim, mas pode ser que seja testosterona, abaixo de 300 pode dar esses sintomas. Qual que era a última pergunta dele, Igor? Pode ser o motivo, o meu cansaço pode prejudicar meu início de treino? Sim, sim, com certeza vai. Na verdade, independente desse cansaço vindo a texto ou não, qualquer cansaço prejudica teu treino. Exato. Porque o que muda teu físico é o treino. Então, se você consegue treinar mais pesado, você vai evoluir mais. Então, tudo que limitar o teu treino, por exemplo, um anti-alérgico, piora os resultados. Um alegra, um alegra. Vai piorar os resultados porque o cara treina pior. Ele treina lá, sonou lento e tal. Exato. Lógico, se você precisar tomar medicação, você tem que tomar, dane-se o treino. Primeiro vem a saúde. Mas, entendam isso, tudo que prejudicar o treino de vocês, prejudica o resultado. Fim. Legal. Pronto. 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 Pronto.